Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui quero estar falando pra você que está preocupado a respeito do aparelho da FireStream. Se a FireStream acabou, se não funciona mais, se esse FireStream aí foi golpe então e tudo mais, olha só, permanece comigo no vídeo, né? Porque quem já deve ter visto alguns vídeos meus aqui no YouTube sabe que, além de eu falar a respeito da FireStream, eu tenho o aparelho da FireStream, entendeu? E eu quero estar falando aqui pra você o que aconteceu, ok? Bom, pra poder falar a respeito da FireStream, o nome FireStream realmente saiu do mercado, entendeu? Não está funcionando mais o nome FireStream, mas os aplicativos FireStream continuam funcionando. Por que disso? Porque basicamente, vou até acessar aqui, o aplicativo está aqui, tá? Vou até acessar ele aqui, e o porquê é isso? Porque basicamente eles tiveram uma melhoria lá na empresa deles lá, né? Da FireStream, entendeu? E eles trocaram os modelos de aplicativos, tá? Então, eles evoluíram lá, melhoraram bastante mesmo os aplicativos deles. Os aplicativos deles já são excelentes, tá? Funcionam muito bem. Quem tem a FireStream sabe disso, entendeu? Quem tem o aparelho em casa, os aplicativos aí, sabe que isso aqui funciona muito bem. E sim, gente, estão rodando, tá? Está funcionando normalmente, sem nenhum tipo de problema. Está até aqui, ó, o número do suporte deles. Dentro do próprio aplicativo deles aqui, né? Da launch deles aqui, tem o número de suporte deles. Então, fique tranquilo a respeito disso aí, tá? Continua funcionando, rodando liso, sem problema nenhum. Eu não vou ficar mostrando aqui, né? No YouTube, porque o YouTube basicamente, ele não permite você estar mostrando a parte de canais de filmes e séries, tá bom? Então, mas eu tenho vídeos mostrando, né? Os aplicativos funcionando. Mas não são mais estes modelos aqui, né? Dessa forma aqui que você vai receber. Porque a FireStream, ela basicamente se transformou para a P2P Stream. E esse aplicativo aqui, ó, ele já evoluiu. Lá até tem um P2P Pro, mas agora foi pro P2P V8, que abre de forma instantânea. Vou até mostrar aqui pra você, ó. Ali você viu que o FireStream, né? Hoje em dia ele tá tendo dois aplicativos P2P e um IPTV. O P2P Stream também continua no mesmo formato. Dois aplicativos P2P, tá? E também um aplicativo aqui, né? Do IPTV, tá bom? Portanto, gente, que agora é vendido somente com essa launcher aqui, né? Da P2P Stream, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito da P2P Stream, antiga FireStream, o link tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados para que você possa adquirir o aparelho original, né? Com os aplicativos oficiais. Portanto, que a P2P Stream continua com o mesmo formato, tá? De modelo de aparelho, que é o modelo Fire TV Stick e modelo Lite, tá bom? No meu caso aqui, né? Como eu sou um antigo cliente da FireStream, né? Então, o meu modelo é bem antiguinho mesmo da modelo Lite, né? O meu modelo Lite aqui nem tem aqueles atalhos. Os modelos Lite agora que estão sendo enviados, né? Eles têm os atalhos aqui, né? Dessas empresas aí, tá bom? Então, o seu modelo Lite vai vir com um controlezinha aqui em cima aqui, ó. No comando da Alexa vai vir em azul, entendeu? E esses controles aqui, ó, eles são de sistemas Bluetooth, tá vendo? Eu não preciso fazer o apontamento direto para o aparelho. Meu aparelho está aqui na parte de trás aqui, ó, da televisão, tá? Então, esses aparelhinhos aqui, né? Da Fire TV Stick, né? Eles são aparelhos excelentes, tá? Aparelhos homologados, original da Amazon, tudo certinho, tá bom? Além de que você pode instalar qualquer outro aplicativo dentro do seu aparelho, tá? Então, são aparelhos que têm uma funcionalidade muito boa. E com esses aplicativos aqui, né? De canais, filmes e séries, você vai conseguir estar acompanhando o melhor da programação na sua casa sem se preocupar com questões de mensalidade, tá? O meu aparelho, eu já tenho ele há um ano, né? Quando eu adquiri o aparelho da FireStream aí, né? Foi em setembro, se eu não me engano, fez um ano que eu estou utilizando esse aparelho. Olha só o tamanho da economia que eu já fiz. Se eu fosse fazer as contas de todos os conteúdos que tem dentro desses aplicativos aqui, né? Na parte de canais, na parte de filmes, na parte de séries, né? Todos aqueles aplicativos famosos que você conhece, no mínimo bateria uma faixa de uns 500 reais mensais. E eu paguei um único valor de 497 reais lá no ano de 2023 e simplesmente já fiz essa economia enorme utilizando o aparelho aqui, né? Da FireStream Vitaliz, que agora é o P2P Stream que você vai estar adquirindo aí, tá? Então você também pode estar fazendo essa economia enorme aí graças a esse aparelhinho da P2P Stream. E o que que acontece aqui, né? A P2P Stream, ela está trabalhando com o P2P V8 que abre de forma instantânea, tá? Portanto, se você quiser ver esses três aplicativos aqui funcionando, eu tenho um vídeo mostrando que está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, tá? Esse aqui abre de forma instantânea, você vai ver lá nos vídeos. E esse aqui, ó, o IPTV Flix, ele trabalha com vários servidores, tá? Porque quem já deve ter visto alguns vídeos meus mais antigos aí, né? Relacionados a FireStream, viu que aqui tinha um aplicativo chamado Cine que era de filmes e séries. E eles retiraram aquele aplicativo. Só que retirando aquele aplicativo, eles adicionaram mais dois servidores dentro do Flix, tá? Só que aqui, na época que eu estava fazendo a venda do P2P, o IPTV Stream, que começou no final de setembro ali, eles falaram que ia adicionar dois servidores aqui dentro do Flix. Só que não adicionaram dois servidores, adicionaram quatro servidores. O que você já está alocado nele e adicionaram mais quatro. Ou seja, você tem cinco servidores aqui dentro aqui, né? Você tem o IPTV Flix com canais, filmes e séries e mais quatro servidores de filmes e séries. Seria a mesma coisa de você adicionar mais quatro dos outros aplicativos Cine aqui na sua tela, entendeu? Então, basicamente, para poder encurtar e ficar mais fácil, eles adicionaram aqui dentro do IPTV Flix. Eu vou até acessar ele aqui, só para eu poder estar te mostrando aqui, ó. Beleza, ó. Essa aqui é a parte que eu estou conectado, tá vendo? É no Connect aqui, tá? E tem esses outros servidores aqui que eles adicionaram, que são de filmes e séries, tá bom? Então é só você pegar, ó, clicar nele, vai adicionar, coloca o usuário, coloca a senha e clica em enviar. E você vai estar acessando o outro servidor de filmes e séries. E por que basicamente isso? Porque basicamente se você estiver aqui no Connect aqui, ó, estiver assistindo um filme, uma série, e for procurar por outro filme, outra série ali e não tiver, você tem esses outros servidores, como se fosse o aplicativo da Cine, entendeu? Você vai pegar, vai acessar dentro desses servidores aqui e procurar o filme e a série que você quer, tá bom? Que provavelmente vai ter em algum desses servidores, tá? Então, como você pode ver, né, ficou muito top mesmo, né, esse sistema deles aqui. Esse aparelho aqui, gente, da P2P Stream, ele tem garantia incondicional de sete dias, depois que chega na sua casa, você pode estar utilizando aí por sete dias aí, né, até testando, vendo o funcionamento dele, tá? Porque ele funciona via Wi-Fi, tá bom? Então você vai estar testando aí, vendo como é que vai funcionar na sua casa. São sete dias de garantia incondicional, três meses contra defeito de fabricação, tá? Você consegue acompanhar a entrega do seu aparelho, tá? Eles enviam pra você o código de rastreio dentro de cinco dias úteis, tá bom? Envia diretamente no WhatsApp ou no seu e-mail, mas preenche os dois de forma correta, tá? Tanto o e-mail como o WhatsApp, porque são formas deles entrarem em contato com você, tá bom? Muitas pessoas deixam de receber código de rastreio por falta de colocar o WhatsApp da forma correta, tá bom? Então se atente a isso também na hora que você for fazer o seu pedido. A entrega depois do código de rastreio, ela é feita de três a sete dias úteis pra sul e sudeste, norte e nordeste de sete a quinze dias úteis, tá? Então você consegue estar acompanhando a entrega do seu aparelho sem nenhum tipo de problema na hora que receber o seu código de rastreio. São mais de cinco mil canais aqui, são mais de cem mil conteúdos, tá? Aparelho original da Amazon, aparelho homologado com canais, filmes e séries dos quais você não vai precisar se preocupar com questões mensalidades. Então você que tá procurando o FireStream, né? Mas acabou chegando neste vídeo aqui, então você tá entendendo que a FireStream continua funcionando, pode ficar tranquilo, tá? Ela evoluiu para a P2P Stream. Então você adquirindo aí, né, a P2P Stream, você vai estar tendo os mesmos serviços aí, tá bom? Como você pode ver, né, são os mesmos formatos de aplicativos, só que agora, né, com um aplicativo que abre de forma instantânea e com um aplicativo que contém vários servidores ali dentro ali pra você, tá bom? Além do P2P Pro que tá aqui também, pra você tá assistindo, né? Todos os três aqui, tá? São de canais, filmes e séries, ok? Então tá funcionando normalmente, rodando liso, tá bom? Com suporte, né, atendimento humanizado, tá bom? Gente, lembrando que o suporte funciona em horário comercial, tá? Eu tô falando aqui por experiência até própria aqui, porque eu enviava várias e várias mensagens várias vezes lá, mas quando eles me atenderam lá, eles falaram que quando você envia várias mensagens, você vai pro topo, só que eles começam da parte de baixo, quem mandou mensagem por último, beleza? Então não adianta você ficando enviando várias e várias mensagens lá pro suporte, que o atendimento é humanizado, tá? Que funciona em horário comercial, ok? Então, se tá precisando de algum auxílio, alguma coisa, envia mensagem e é só aguardar que eles vão estar te respondendo, tá? Outra coisa importante falar, as atualizações são feitas de forma automática, tá bom? Sem nenhum tipo de custo a mais, tá? Então pode ficar tranquilo a respeito disso aí. Se tiver algum tipo de manutenção, né, no P2P, o seu IPTV vai estar funcionando normalmente, por quê? Sistemas diferentes. E é por isso que eu gosto tanto, né, da P2P Stream, né, a antiga Fire Stream, porque eles trabalham com sistemas diferentes, porque se um entrar em manutenção, o outro vai continuar funcionando, rodando liso, tá bom? Então pode ficar tranquilo. E atualizações, melhorias, você pode ficar tranquilo, porque não sai nada a mais do seu bolso, beleza? Então, tendo dúvida ou qualquer coisa, é só deixar aqui embaixo nos comentários. O site oficial da P2P Stream está aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, para que você possa estar fazendo o seu pedido no seu aparelho original da P2P Stream, ok? Qualquer dúvida, só está me falando que eu vou estar te respondendo aqui nos comentários. Então deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com o seu amigo, com a sua amiga e com seus familiares, que eu tenho certeza que além de atender a você, vai estar atendendo a eles perfeitamente, tá? Então, um forte abraço, falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho